E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui, quem fala é o Giovanni GDS Então galera, se liga só, pega a visão, hoje vamos fazer, sabe o que? Ensinar vocês a montar aquele quebra-cabeça de 6 peças, entendeu? Agora vamos mostrar o que me interessa, como é que vocês estão aí, belezinha, vocês estão tudo joia? Então vamos pro vídeo agora, vem pra cá Então vamos começar, esse aqui é o quebra-cabeça galera, quebra-cabeça que é 6 peças Que chama, eu não sei o nome dele, não sei, eu sei que é o quebra-cabeça de 6 peças, entendeu? Pega a visão, vamos pra cá Então galera, eu ensino vocês a montar aqui o negócio, bem, quando os caras chamar vocês aí pra dizer que eu duvido que vocês monta um quebra-cabeça Aí vocês vão falar assim, eu vi no canal do GDS lá e vocês vão saber, agora nós vamos montar esse negócio Entendeu galera? Ó, essa é a primeira peça, ó, essa pecinha aqui, entendeu? Essa aqui é a primeira peça, vamos supor que seja a sexta peça, entende? Essa daqui é a quinta peça, ó, essa pecinha aqui, ó, legalzinha, entende? Vamos pôr aqui Essa daqui é a quarta peça, entende? Essa é a quarta E essa aqui é a terceira peça E essa aqui é a segunda peça E essa aqui é a primeira peça, entendeu? Então vamos pra lá Vamos pôr o vídeo Ó, tá bonitinho aqui Entende? Então vamos pegar aqui Ó, essa peça Pega essa pecinha aqui, ó Essa aqui, tá vendo aí? Aí você pega essa peça aqui, ó Essa daqui Aí bota aqui, entendeu? Ó, desse jeitinho Você pega ela aqui, ó, desse jeito Bota aqui Aí você pega essa peça aqui, ó Entendeu? Ó, é sempre assim Aí, ó, tem um lado, entendeu? Aí você pega ela, tá desse jeito aqui Você pega e vira ela aqui E bota aqui, ó Aí vai ficar desse jeitinho assim, entendeu? Desse jeitinho assim, bonitinho Entendeu? Aí você vira aqui Fica segurando assim, ó Ó, outro negócio também do dar, ó Toda hora você pegar a primeira peça A segunda, você bota em cima aqui Deixa assim Aí você bota a outra aqui, ó Tira o dedo Tira o dedão lá e já bota aqui em cima Entendeu? Ó, daí você não tira a mão daqui Por nada Aí você pega essa outra peça aqui, ó Essa pecinha aqui, ó Entendeu? Aí tu vai pegar ela Virar assim Desse jeitinho Ó Tá vendo que você tem esse encaixe aqui assim? Tá vendo, ó Esse encaixe aqui Tem esse negocinho aqui, ó Entendeu? Aí tu vai pegar E vai pôr de assim, ó Entendeu? Pega a visão que eu fiz dessa E se não vocês vão montar Se quer a cabeça, entendeu? Isso também Eu vou me dizer pra vocês Se vocês gostarem desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal também Tá bom? Então, galera Ela encaixa aqui bonitinho Aí pega essa outra peça aqui, ó Essa peça aqui, ó Desse jeito aqui Aí tu pega ela Bota aqui, ó Desse jeitinho Assim, entendeu? Desse, ó Agora vem esse daqui Aí tu só pega Encaixa o bichinho Que eu nomei Tá montado O quebra-cabeça Ó Quebra-cabeçinha Montadinho Entendeu? E é isso aí, gente Esse é mais um vídeo Trazendo vocês aí E também Se vocês tiveram Alguma ideia de vídeo Também pra trazer pra nós Irmão e montar Mais um quebra-cabeça Também pra fazer aí Também Pode deixar nos comentários E entrar em contato com nós Eu vou deixar um número No meu WhatsApp Também pra vocês Mandar mensagem pra mim Se vocês quiser E é isso aí, gente Beleza? Ó E daí amanhã também Vou ensinar Eu sei só fazer uns outros bagulhos Mas só que isso vai ser Só um Amanhã eu traz o vídeo Beleza, gente? Então é isso aí Até mais Fui